Sistema de Transporte Rápido O que é um sistema de transporte rápido? Não, sai mano, porra Você trocou um negocinho do meu bagulho, sai daqui Caraca, é muito legal quando a demanda tá alta, né velho? Você constrói a parada, a parada já constrói, velho Avenida Mostra, mas poderia... Beleza Whatever O que ele tava falando ali? Ele tava falando... Mentira, ele tava falando pra gente consertar, né? É, questionamentos e tal Só que eu não sei se eu tô afim de parar pra olhar isso agora, velho Pô, os caras que vão ser emprego não deviam, né velho? A gente tem um emprego pra caramba aqui em cima Cara, apesar desse Sin City aqui ser muito bom Você sente a idade dele, né velho? Você vê que o jogo não é novo Pela otimização, pelo como o jogo é feito Há uma forte tendência de crescimento industrial em Tonípolis no momento Mas todas as propostas para o desenvolvimento de nossas indústrias Parece esbarrar em algum lugar, pois não dão resultado Falta zonas industriais apropriadas na cidade Precisamos criar novas zonas de alta densidade Ou talvez fazer uma melhor preparação das zonas existentes Com uma melhor infraestrutura no nivelamento de terreno Cala a boca, mano Acabou de fazer uma zona gigante aqui de alta densidade Fica na tua, velho Ahn, beleza Tamo tranquilo Tem uma galera aqui falando que tá sem emprego Levem o dinheiro E peguem o lixo Então Aqui eu tô pensando em colocar residencial alto, velho Pra ver de qual é Mas daí eu acho que é girar Girar não Gerar ainda mais Opa Acho que é gerar ainda mais trânsito, né Se colocar de alto Ué Quero Phrase, b**** Ah, tá Chego aqui e tá certinho Último lá Fica zoado Maravilha Vamos ver Nossa, vocês viram isso aqui? Evoluiu tudo junto, velho Que maneiro Os caminhões de mudança Maravilha, velho Beleza A gente tá fazendo um dinheiro massa, velho A gente começou, eu tava com 200 mil Deixa eu clicar aqui Deixa eu clicar aqui No encalço Vamos tentar fazer uma festa dessa Boa noite E aí 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 Consegui ligar a sirene É só apertar enter Ah, a galera sai da frente Aí sim Porra, são vários Não é não Porra, amiguinhos Se vocês não saírem da frente Fica um pouquinho complicado, hein Eu nunca consigo fazer essa de policial Sempre dá ruim, velho O cara entrou na minha frente Nossa, vale essa ao menos 40, velho Pô, esse de perseguição eu não vou fazer mais não, velho Qual é a minha outra alternativa? Captura do ladrão de carros A fuga dos ladrões de carros Cancel Vem fodendo Fechar Beleza Não quero mais jogar Muito ruim Esse joguinho Maravilha Pô, aqui eu não tinha colocado de alta densidade Não era pra ter uns prédios, mano Eles começam pequenos E vão se transformando em prédios Com o passar do tempo Se for, sim Até que faz sentido Até que faz sentido Beleza, né, velho Esse daqui Tá sendo usado bastante Uso real Zero Como assim uso real zero? Capacidade usada Zero Acho que é porque não tem pra onde ir, né Vamos colocar uma estação de trem Aqui pra cima Vamos colocar uma estação de trem Carga aqui, então Olha lá que maneirinho, velho Tá, eu acho que precisa ter uma pista Aqui, né Ó, várias pessoas vindo entregar as cargas aqui agora Interessante Interessante Gostei Mas aqui a gente também vai colocar Uma estação O que que é isso? Grande estação População de 172 mil Tá longe pra caceta E a gente pode colocar E a gente pode colocar Uma estação de passageiros Aqui Eu coloquei a estação de passageiros? Eu coloquei uma estação de passageiros E aí? Tá funcionando? Tá ligado aqui? Calma Ó, que eu posso colocar a estação de passageiros Em qualquer lugar Tô confuso Vamos aí Beleza Essa daqui Eu acho Que tá melhor, né Caraca, velho Olha essa música Pelo amor de Deus, velho Deixa eu ver Ver se isso daqui Tá funcionando Aí, ó Capacidade de uso 1% Maravilha Agora eu quero ver Se essa daqui Tá usando Aparentemente Não Aparentemente Estou pensando Em passar Uma parada De trem Tipo aqui Na O que é isso aqui? Parada De ônibus Trem urbano Isso daqui Seria Ótimo Para opção Para grandes cidades Que precisam Transportar Muitos passageiros Estação De trem urbano A gente vai fazer Uma dessas Aqui Trem urbano É tipo Maglev Só que Formato de trem Onde vai ser Nossa próxima Estação Subir Aqui Como é que eu faço Curva É maior ruim Fazer curva Nessa parada Na verdade É maior ruim Fazer curva Nesse jogo Para falar Nossa Nossa Mano Olha o tanto de coisa Que a gente vai destruir Nossa Mano O jogo Por que faz Isso Veio O que é que você está fazendo Eu vou fazer Eu vou fazer outra Estação De trem urbano Aqui Ah moleque Destruí metade Da minha cidade Para colocar Isso aqui Mas funcionou O incêndio E vi os bombeiros Está caro Está muito esquisito Jogar sem Onde está tendo O incêndio Vocês estão vendo O incêndio Está muito baixo Os efeitos Sonoros Na verdade Estão inexistentes Praticamente Como eu ia dizendo A gente fez O Trem urbano Aqui Porque é muito legal Integração Metrô Trem urbano A gente podia fazer Metrô Também Parece melhor Estacionamento Público E pedágio Falaram que pedágio Faz dinheiro Pocão pedágio Tipo aqui Quem usa Vou colocar Vou colocar Um pedágio Aqui Vou colocar Um pedágio Fica de boa Vai Carequinha Não me enche As paciência Não Mano Qualidade É ruim Recomendo Se não Respirar Árvores Árvores E parques Vocês podem Segurar O fôlego Estou ligado Maravilha Gente Tem um pedágio Agora Olha que legal Capacidade Capacidade Usada Capacidade Máxima 3.000 Capacidade Usada 3.883 Este Trecho Tchau